Someday soon you'll be on fire And you'll ask me for a glass of water I'll say no You can just let that shit burn And you'll say Please, please, please put me out Still Standing You surge na sequência de Still Difficult Duet Uma peça a dois, interpretada pelo belga Peter Ampe e o português Guilherme Garrido Em Still Difficult Duet, exploraram a convivência coreográfica em tramos entre dois corpos hiperativos Agora, o duo continua a levar ao limite esta estranha relação esta capacidade de se suportar mutuamente numa linguagem que é só deles Still Standing You, uma performance a dois onde a energia parece não ter fim para ver dias 21 e 22 de junho no Teatro Maria Matos, em Lisboa O меня tá no forra! O tinha no Panear, foi hum! HO here do pineapple! Boa noite.